Olá a todos, aqui fala o Silvio, apresento-me para vocês um vídeo de Unity 3 dentro de esta série de vídeos. Vamos estar criando um jogo relacionado com Digimon ou Pokémon. Aqui mesmo para Digimon. Para quem não sabe o que é Digimon, agora é o YouTube. Quem é que não sabe? Bem, no entanto, para começar isto, eu fiz a download de bastantes packs de Asset Stories. Quem sabe, se vir aqui em cima, onde diz o Windows, e aqui em Asset Stories. Pode ver bastante, eu fiz outros passos, outros gratis, enfim. Acompanhamento tenho aqui bastantes coisas. Os mais importantes são aqui o Photos Unity Network. Para pôr o jogo a jogar em rede, né? Online. Também convém ter, aqui já depende se querem fazer vossas próprias, se querem usar, eu acho que algumas já estão interessantes. Temos barras para, eu já mostro aqui, fiz aqui só um pequeno esquema mesmo para procurar as minhas ideias. Vamos agora ver aqui, por exemplo, se aquilo foi só uns textos. Temos aqui as barras, tem bastante lá nos exemplos. Se forem a Asset Stories, escreverem o Progress Barres ou o WeBarres, no caso, Progress TKP. Têm aqui, espacimais, mais ou menos, a IUDEIA. Numa ACS, então, hoje está ainda mais bem. Só para testar, podemos ver aqui os efeitos que tem, os que já alterei. Como podem ver aqui, acho que há um efeito até para o interessante. E já vai depois, depende do gosto da pessoa mesmo. Como podem ver, há assim, uma áudio toda. Depois, para começar, custo também um, sei quem, um... um pack de tultipos. Para quem não sabe o tipo, sei quando se passa o rato em cima de um objeto, uma imagem. Eu pensei que ao lado, este texto, ajuda-nos a perceber melhor o IG. Temos que ter imagens enormes. Acabou por cima, e aí, logo. Como podem ver, funciona tanto em imagens, como em OVX3D, da cena. Portanto, acho que é muito, muito, muito positivo. E pronto, isto são só alguns testes, como é que ia fazer mesmo. Como podem ver, tem aqui, Progress Barres, WeBarres, Tultipos System, e mais uma carada desta. Então, para começar, o que vou fazer é o seguinte. Vamos criar uma nova cena. Como vou guardá-la já para começar. Vamos dar o novo modelo de login. Para ter a cena que vai abrir quando começarmos o jogo. Daí eu quero ter a parte do login e do registro. Para começarmos a precisar de dois painéis, no mínimo. Dois. Vem um, dois, três. Põe-nos o três. Claro que não precisa de ser deste tamanho. Vamos lá por cima. Põe-nos aqui o tamanho. Para já, para já. Está bom. Há outra coisa. Se quiserem existe um, uma aplicação. Não é aplicação não. Ai, não esqueçam o nome. Fique um demo do, um site, um set store. Eu vou perder quanto é assim, tá. Entrat Dá 3 que vai tá. Querida, havia aderrita aqui para essas paramétri. Estão aqui. Uh, aqui até aqui. É isto, mas. Em 한다 aqui ós. Сейчас aqui és uma praícia está outra. Porque aqui eles vão encontrar, vamosпрir. Daqui ao painel, vamos alterar o nome, este ficará login, este ficará exigido, eu pego em inglês, por exemplo, este ficará porções, pronto, seguinte, após termos os três, temos que ter depois uma classe, 0Scrip ou 6SARP, eu vou usar as duas para, ao menos uma fase em outra, e assim dá para a pessoa ter uma ideia de como é que funcionam as duas e os principais, a diferença, não é? Mas, vamos assim, vamos agora criar também uns botões aqui dentro, vamos começar aqui fora, criar botões, vamos ter um botão, no jogo, no game, outro para continuar, outro para opções, vou meter com filha, com filha, outro, para sair, e, aqui, ah, não sei, isso é da parte, mas, não, 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 não. E aqui, o player. A ideia que a gente vai fazer é, para começar a plantar aqui com a guardada das no no servidor para completar agora o sistema, o jogador pode jogar offline, ou seja, sozinho pode upar, subir no nível, pegar itens e tudo, quando está no multiplayer vai fazer o load desses mesmos itens e ícones e tudo. Começando um novo jogo, que lá vai resetar também vai para dar todos os dados e começar o novo, configurações para alterar configurações do jogo e exit para sair. Agora podemos ir, aqui em login, agora aqui em novo jogo, vamos pôr isto aqui para um canto, por exemplo, o continue também, aqui para baixo, stick e a estética depende dos gostos, eu provavelmente estou aqui a fazer agora e estou aqui a fazer, estou aqui a fazer, provavelmente vou chegar ao fim e vou alterar outra vez, acho que é mesmo só para ter a ideia do lado, agora as configurações, as configurações vão para este lado, estou a seguir, vamos aqui em novo jogo, vou abrir o texto, eu já vou fazer o jogo em português, em português, com tudo bom, então vou para tradução, também vamos, não há assim um ponto que vamos abordar neste tempo, está a sério, o meu tradução acho que quando entra na situação em português estou de inglês, vou alterar o texto, então, não há certo como é difícil, mas, eu vou mesmo tipo é um pouco confia com ventura em este aqui esse variado e o texto não alterado para tipo, por exemplo, Label New Game, só para saber, enquanto forem a alterar, basta lerem a língua, na base de dados para guardar, se for português, este é o New Game ficará no jogo, se não fica em New Game. O que eu costumo fazer é, quando eu iniciar a cena, se tiver em inglês, não faz nada, se tiver em português, é que vai alterar, acho que fica mais fácil, por exemplo, é vindo de uma opção para lerem a língua, claro, depois vai ter a opção para alterar minhas línguas ou aquelas opções, provavelmente não vai ter a opção para português ou inglês. A seguir aqui, fica em Exit. Ok, assim, acho que para começar temos os penezinhos que já funcionaram, eu tenho aqui acho já um script do outro jogo que eu tinha feito, não, não tem nada, aí já tem outra página, não tem outra cena, não tem outra cena, não tem outra cena, mas acho que o mesmo na escola ficará mais fácil depois. Ok, voltando aqui, já encontrei o script, além de dentro de um e mais outro projeto, podem ver, acompanhamento aqui já, bastante trabalho inventado, consulto, furosão dos scripts e o conteúdo completo, irei postado na descrição do vídeo. Mas, seguindo aqui, para começar, temos já os três painéis e os botões, acho que já não precisaremos dizer, sem nada mais. Claro que vão precisar agora de melhorar aqui o aspecto dos painéis, senão isto fica muito para o posto de produto, digo, que pode vender aqui uma carrada de coisas, e aqui os painéis, que vamos já ativá-los aqui, para começar a dar uns patches a mais para o interessante. É assim, claro que a interface, as cores, vai depender da pessoa que a pessoa andem cá por o próprio, mas, podemos começar assim mesmo. Só que comentar aqui uma, uma coisa, RCC, é isto mesmo. É aqui é este, assim, isto mesmo. É isto mesmo. É isto mesmo. Já aparece esta coisinha agora. Como podem ver, eu andava a trocar as coisas, e não corro as coisas, eu não me estava só a lembrar do nome. Outra coisa que podemos fazer é alterar a corrida. Para quem quiser este, assim, este aspecto, basta ir, ver, eu vou colocar a porta com cima, uma게 de Storrs, agora eu vou terminar para Unity, UI, USB, e, aqui, aqui, eu vou fazer, agora eu vou colocar, aqui, UI. é o meu parecer, acho que se me lembra aqui no fundo mesmo aqui é este mesmo Unity Sample UI 1.1 eu só vou ver aqui, vou dar um novo vídeo aqui, eu vou dar um novo vídeo vou colocar ali, vou dar um novo vídeo e tal acompanha mesmo aqui as barras também aqui, 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 aqui muita coisa alguns anos me mentava que eu queria melhor e tudo então, seguinte vou precisar de alterar aqui a cor eu não quero azul, mas não quero ver muito para... para o escuro acho que assim que está... vou colocar aqui a cor olha aí ah, espera aí vou ter quebrado assim para começar acho que aqui está bueno vamos agora aqui a montar assim acho que foi muito melhoradinho agora assim, para começar vamos começar pelo plugin mesmo acho que sim um aspecto um plugin para começar se entrar aqui no meio aqui as... se eu posto exemplo e... caralho... a porra vamos apanhar sempre porquê oh, nix vai vai o como é que me lhe parece mesmo porra Apeito a apanhar e errar a toda vez, sempre este aqui, a apanhar sempre este tamanho, aqui é para quem quiser fazer a dimensão da janela alterar de acordo com o ecrã, ao contrário vamos pular isto aqui ao centro e fica feio. Apeito a apanhar este de maior, por cima, assim mesmo. Agora aqui vamos pôr fc, tetro, ok, mesma cor, o que vou fazer agora é, vou jogar isto aqui que fica completa, se devem alterar a cor e pôr o meu remoto, o que é o remoto, que é o remoto, o que é o remoto, o remoto, a tapeta, para que se dê toda a montadinha. Isto aqui tem que ir a central mesmo, mas... não é assim que não. Isto aqui, podemos agora pôr aqui dentro um texto, este aqui será, baste e... angi Lagina, turna... a cor vai ficar novamente com o azul... o parte disto aqui dentro... f cor disto este tamanho... outro lado preto o tamanho é ver que está assim o molho todo bolo júbito a ver com uma árvore uma árvore mas é um um pouco corto da extoria agora vamos precisar de um campo para o texto password vamos aqui a login colocar dois textos este será informação ordina e esta informação password depois vamos criar dois campos de texto e input field field e temos aqui as primeiras bovina e um como este aqui como este no canto o que posso fazer é pôr metade do lado e a outra metade em função na outra metade da janela o 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